Fim É muito feliz Goujo-kun, é muito louco Pensa Goujo-kun Eu realmente... ...o que eu... Goujo... Goujo-jamu Corro da fila da p**** No meio Mas nunca beleiremo Nunca beleiremo Nunca beleiremo Menina, sem coração, bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa, cara Sem o fim da relação, você não acreditou Por causa de traição, o amor acabou E cadê o amor? Foi pra casa, cara E cadê o amor? Foi pra casa, cara Melo, melo, não foi pra casa, cara Ah, ok Ah, ok Ah Justo, doいてもらouss ya Seっかく乗ってくれたんだから, semente,もう少し Sempaiは,足崩して,早くしびれとってください Sondasぐ取れるもんでもない Tch, tch, tch Ah Ei Tch Goja, ok Tch 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 Não, 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 não! Você vai cair, rapaz! Run. DEI! Minha moça, nossa moça! Hummm... Hummm... Volha de molhango, rapaz! Caralho, rapaz! Caralho, rapaz! Quanto maravilhoso! Mas... descendo contendo. U... Uso! Uso! Eu não tenho uma espécie de íquem menina! Eu vou fazer isso aqui! Eu sou o senhor! O gulatão foi fechado! Ah! O meu braço está no meu braço! O Izumi é? Você gosta de chupar caceta? Então vem chupar meu caceta Você não acha que já deu? Meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tôzinha de chocolate Eu em tic tac Não tenha fita vontade A rola dele Parece um bambu Eu tenho medo Do comendo Vem aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro pego Vai ser zezinha de chocolate Eu em tic tac Não tenha fita vontade Tô malu com o grupo morto Porra morto Porra Grupo morto do caralho Porra Sexta-feira Sexta-feira porra Vamos animar caralho Não é possível Beatbox Battles Cactus Beatbox Battles Cactus Não tem um churrasco Não tem um churrasco Ninguém bota um traveco Pra bombar caralho Ninguém dá um teco Ninguém pega uma Puda Não é possível caralho Que que tá acontecendo Nessa porra A Ania gosta de amendoim Mas odeia cenoura O que deu em você? Mas o que? Eu sou boa em pesquisa Olha, para de chorar e eu te dou a minduim Minduim Mas odeia Linda A Ania gosta de nem Você tem um Ah Ah Acho É É Out O que? Oh! Asi-te-cha-chou! Sore-va-sasuga-ni! I-shun, I-shun! AAAAAAAA! MADERI! I-shun! MACHE DO MARA! MADERI! I-SHUN! I-IAAA! ATA! Isso é malu... MADERI! Eu tive uma boa conversa com o Zeke em Liberio. Uma conversinha entre irmãos. Nem mesmo o Marley tem tantas informações sobre os Titãs quanto o Zeke. Armin. Fortnite Battle Pass I just shit out my ass Pulled it up my PC Cause I need need To get that Fortnite Battle Pass I like Fortnite Did I mention Fortnite? I like Fortnite Stop with this shit, Eric! Nighttime I mean it's 5 o'clock That's basically night time Now I'll be- Como você tem coragem? Down Soda television Música haha uma fostora Desamor Ah, mal paz Vai que vai estar tranquilo Sumiu Você tá doido, velho Matou o cara Você não é tão boa Oh, meu Deus Isso tá muito duro Oh, vaga Você acredita nisso? Eu acredito, vai me bater Você é burro Burra é você que não acredita Burra é você que não acredita Cara, tudo alucinado Você que tá alucinado Rapaz, a tendência da religião é acabar Ah, é? Então vamos ver O cientista falou que ia chover nessa porra O sol tá brilhando O sol tá brilhando Claro Os humanos são falhos Você é falho Deus não é falho Faz milagre em uns e não faz em outros Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe para ser multiplicado O sol tá brilhando Oh, não Oh, não Que desgraça! Me ajuda, Yoda! Tóquio Guru Puta fita, camisa rosa, coisa de viado! Eu roubava o cu! Música Escuta, Lloyd, eu sei que não é uma boa hora, mas... Quer casar com isso? Que desgraça! Eu não sei, eu me mata! Eu não sei, eu me mata! Eu não sei, eu me mata! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! É que hoje vai ter festa! Eu não sei! Ainda não sei! Fantaâstico! Afaçio João! Fantaâstico! Seus as anasco daqui a pouco! Quintou vai se minha mulher! Que tipo? Que tipo? Seus as anasco! O que tipo? O que tipo? Qua tipo? Qua tipo? Qua tipo? Qua tipo de tipo? Qua tipo? Tchau